Vamos para Isaías capítulo 52, toda a sua atenção. Isaías conhecido como profeta messiânico, porque o que mais falou do Messias no Antigo Testamento. Isaías capítulo 52, Isaías 52, diz assim, desperta, desperta, igreja, acorda. Às vezes nós estamos dormindo, nós somos de Deus, somos do Senhor, você é de Jesus, mas está dormindo, como dormindo, pastor Jaime? Por exemplo, está pedindo a Jesus para fazer o que ele mandou você fazer. É uma história tão conhecida no nosso meio de uma senhora que orava pelo filho que era viciado nas drogas. E ela dizia, Jesus, tira esse demônio da vida do meu filho, não funcionava. Jesus, tem misericórdia do filho da tua serra, não funcionava. Um dia ela aprendeu, Jesus não expulsa demônio, ela regalou os olhos quando ouviu a primeira vez, pensando o que? Isso é uma heresia. Ele disse, não, calma, entenda bem, Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Não é você em Jesus que expulsa, é você no nome dele que expulsa o demônio. É você que tem que mandar, ela aprendeu. Ela mandou, fez a oração, o demônio, o negócio é comigo, sai do meu filho em nome de Jesus. E ela disse, pastor Jaime, todos os dias se drogava. Naquela época que ela falou comigo, tem três meses que ele nunca mais usou drogas. Desperta, desperta. Não fica pedindo para Jesus, há o que ele mandou você fazer. Outra coisa é a pessoa procurando, eu vou contar a um pastor que tem muita fé, que esse pastor vai me ajudar. Você está enganado, a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. Não é que o pastor é picareto, eu estou falando isso não. Mas o homem pode um dia estar desligado, ele não está ligado como deveria. Jesus não muda, o único que não muda é Jesus, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então abra os olhos, desperta, acorda, acorda. Não fique pedindo para Deus fazer algo que ele mandou você fazer. E não espere nada de homem algum, espere de ouvir a palavra e ela vai lhe dirigir. Veste da tua fortaleza oceão. Fortaleza é lugar seguro. Nós temos que nos vestir de fortaleza. Isso aqui vocês já ouviram em algumas mensagens. É aquelas palavras, aquelas pregações que entraram no seu coração. Que lhe trouxeram segurança. Entendeu? Se eu ouvi aquilo de uma segurança. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? São essas palavras que vão ser as nossas vestes. Quer dizer, veste de fortaleza, oceão. Lembra do salmista que diz, Aqueles que confiam no senhor serão como um monte de sião que não se abala. Aí nós temos que ter a interpretação histórica aqui, né? Seria até geográfica também. É um monte que a construção dele é 90% rocha pura. Então, aconteça o terremoto que for, o vento que for, a chuva que for. Entenda? Não vai, nem mexe com ele. Nós temos que chegar a esse ponto, que nada vai mexer, nada vai nos abalar. A nossa confiança é plena em Deus. Eu tenho explicado à igreja que isso incomoda até as pessoas. As pessoas falam, ah, você quer dar uma de durão? Mas estou sabendo do seu caso, estou sabendo da sua mulher, do seu filho, da sua filha, do seu marido. Estou sabendo da sua doença. É, mas surgiu isso aí, mas Deus está comigo. Deus é maior. Você está vestido de fortaleza, notou? Quer dizer, você não está vestido de outra coisa, está vestido de fortaleza. Mas aí, logo a seguir, ele fala assim, Vede da tua fortaleza, Sião, vede das tuas vestes formosas com Jerusalém. Isso aqui não é roupa de grife, de marca, não, irmão. É você se vestir, entenda bem, sempre aquele ânimo de que Deus está contigo. Você não busca a compaixão humana. No Antigo Testamento, principalmente, era comum quando o homem enfrentava uma tragédia, um momento difícil, um infortúnio, um luto, o que for, e ele colocava roupa de pano de saco. E se cobria com cinza. Porque aquilo ali ele buscava compaixão humana. Verdadeiramente era para Deus que ele tinha que fazer. Mas eu não entendia, começavam a andar pela cidade com aquilo. Quer dizer, coitada, ah, ele está num momento difícil. Não é muito diferente hoje, não. As pessoas gostam de procurar a compaixão humana. Ô, amigo, eu estou sabendo do seu caso. E você fica assim. Eu soube da sua... Não, não, irmão. De maneira alguma. Nós não podemos nos vestir com essas vestes. O que são as vestes formosas? O que eu expliquei é o bom ânimo. Ele diz, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha as pazes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, não a desanimar. Aí repito. Ah, você está dando uma dilurão. Mas eu estou sabendo do seu caso. Estou sabendo da situação do seu marido, da sua mulher, do seu filho. Rapaz, eu estou numa luta mesmo. Mas Deus está comigo. Aí você mostra as vestes formosas. Primeiro mostrou a fortaleza. Depois as vestes formosas. E Deus é poderoso. Você quer dizer, as pessoas não vão ver você abatido. Você é deprimido. Você é desesperado. Apesar de você enfrentar lutas como os outros enfrentam. Às vezes um diagnóstico, um câncer. De uma doença terrível. Ah, e agora? O que tem? Deus é Deus. Não deixou de ser Deus. Não estou orando. Eu vou mudar essa história. Quer dizer, você está vestido de fortaleza e de vestes formosas. Ninguém vai ver você cabisbaixo vestido de pano de saco. Quer dizer, você buscando a compaixão humana. Não. Então desperta, igreja. Desperta. Como é que o mundo está nos vendo? Quer dizer, como estamos aqui na carta aos Efésios. Depois eu volto aqui. No capítulo 5, versículo 14. Paulo fala da mesma maneira com outras palavras. Carta ao povo de Éfeso. Capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, o tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá. Atenção. Portanto, vede prudentemente como andais, não como desce, mas como sábio, como estamos andando. Nós temos que andar com vestes de fortaleza e vestes de formosa. Desperta, irmão. Acorda. Você não está dentro dos mortos. Não, eles não conhecem Deus. Mas nós temos a vida eterna, que é a vida de Deus conosco. Então, é para mostrar ao mundo. Isso inclui a nossa família. Isso inclui a nossa casa. O quê? Que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É isso que as pessoas devem notar em nós. Nossas vestes são de fortaleza e vestes formosas. Então, desperta. Desperta, acorda. Quer dizer, ele está dizendo para nós. Paulo falou da mesma palavra. Levanta-te dentro dos mortos. Quer dizer, aquelas pessoas, mas é pastor Jaime. Todo mundo, mas nós não somos do mundo, somos de Jesus. Ele nos trouxe a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temos que ir entre os mortos. Eu fico olhando, irmão. Eu estava esperando, por favor, não quero polemizar nada. Nem aqui, que é puxar para um lado, nem para o outro. Mas, e nem muito, muito fazer crítica a alguém. Mas, puxa, de vez em quando você ouve cada coisa, as pessoas vêm pregar o Evangelho, querem, às vezes, pegar simpatia. Já ouviu falar de fulano? É político, não é? Político é a pessoa que quer agradar a todo mundo. É ser um político, o político quer agradar a todo mundo. O que interessa para ele é o voto. Não importa a religião da pessoa. Ele chega no lugar e dá paz do Senhor. Não importa a religião da pessoa. Né, quando ele é... Né, quando ele ganha o voto. Não importa. Né, quando ele não importa nada disso. Ele não quer saber nada daquilo. Não, esse é o político. que usa esse termo. Então, às vezes, a pessoa também no púlpito quer ser política. Não, aqui tem que pegar a verdade. Aqui não é palco, aqui é altar. Entendo? Não, porque se Jesus vivesse hoje, Jesus andaria no meio das prostitutas, dos drogados, dos homossexuais. Não, não, não dava não, irmão. Uma mulher foi levada a ele, até ele, e ela era simplesmente adulta. E eu disse para ela, não peques mais. Se quisesse andar com ele, não é para não pecar. Ele disse claramente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que vai andar, então? Não que Jesus andaria. Não, Jesus amava essas pessoas, continua amando. Como nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas. Mas, é que eu digo sempre, aqui eu repito para você, nunca cair nessa cilada. Não, porque a igreja evangélica, ela odeia os homossexuais. Não, não, mentira. A igreja odeia o pecado. Você cansou de ouvir isso. Mas, ninguém fala que a igreja, então, é adulterofóbica. Porque a igreja fala, se você tem uma esposa, você é marido de uma só mulher. Você é mulher de um só homem. Até nos pensamentos, se a tua outra pessoa é adultero. Pensa você, que eu sou hétero, aí comigo é o seguinte, não sei mais o quê. Mas, vai para o inferno, irmão. Porque você é adultero. O homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Até nos pensamentos. Mas, ninguém fala isso, que a igreja, ninguém fala, a igreja evangélica é contra os adúlteros, é contra os ladrões, porque os roubadores, não é talão do reino dos céus. Não é só roubador, até na igreja de Cristo, irmão. Digno é o obreiro do seu salário. Eu estava explicando de manhã, vem a refeição da igreja, tem o refeitor da igreja, colocou o almoço para todo mundo, entenda? Então, eu participo. Agora, se eu tenho... Não, hoje eu não estou a fim de comer essa comida, não estou a fim de comer um lanche, da lanchonete tal. Obreiro, compra para mim. Não, eu tenho que botar a mão na carteira, irmão. Aquilo ali não é... Eu não tenho que chegar a pegar a dia da igreja para comprar aquilo, entende? Não quero. Não, eu gosto daquela gravata, está bom, porque eu tive a condição, eu vou. Também não estou dando cantada a ninguém para me dar gravata, não. São exemplos, entendeu? Mas, cuidado, irmão. Você não vai pegar... Tem gente que tem nome de ponte, nome de aeroporto, não tem nome no livro da vida, não, porque os roubadores não entrarão lá. Mas, ninguém fala. Aí, querem que a igreja coloque a igreja contra... Não, nós amamos, entenda bem, o adútero, mas odiamos o adutério, como amamos também o homossexual, mas odiamos o homossexualismo. Está bem claro. Mas, isso não é eu, é a Bíblia, é o próprio Senhor Deus, que Ele odeia o pecado. É que o pessoal quer colocar essa pecha na igreja, quer dizer, para botar a sociedade contra a igreja. Não. Aí vem, eu sou político, aí quero ser um pastor agradável. Não, porque Jesus andaria hoje no meio. Andaria nada, irmão. Jesus e eles se arrependam, creiam no Evangelho. É isso que Jesus pregaria para eles. Para quem? Para todos. Para adúteros, homossexuais, entenda bem, ladrões, desonestes, pessoas cheias de ósseos, cheias de rancor, pessoas com discriminação, Jesus pregaria mesmo. Oh, Deus não faz acepção de pessoas, o que vem a mim, isso Ele disse, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas quem vem a Ele, não continua do mesmo jeito. Você vem como você está, mas Ele muda a pessoa. O que Ele disse? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-te que? Da vida errada que está vivendo. Aí a pessoa vai andar com Ele. Quem quiser virar para mim, nega-se a si mesmo. Agora toma a sua cruz e me siga. É isso, então. Cuidado para não cair. Então, acorda e grilhe, desperta, voltando lá no Isaías, o mundo está olhando para nós. Como é que estamos andando? Cheio de ódio? Não. Cheio de rancor? Não. Cheio de revolta? Não. Não podemos andar. Ou com pecados? Muito menos. Ou então inseguros. Não é que não, nós somos de Cristo, não andamos em pecado. Mas andamos seguros, não estamos vestidos de fortaleza. Desperta. Desperta. O mundo tem que conhecer que andar com Cristo é incomparavelmente melhor. desperta, veste de fortaleza, oceão, de veste famosa, ó Jerusalém. Agora é duro, hein? Jerusalém, cidade santa. O povo de Deus tem que ser santo. A sua família tem que ver a santidade. Santidade não é nada de mais, não. Santo quer dizer o quê, pessoal? Separado. Separado na palavra. É para andar na palavra. Por isso, arrependei-os. Deixe aquela vida, se separe e me siga agora. Seguir a Jesus é seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, então você vai seguir a palavra. Ou, acorda. O mundo está vendo, de que adianta. Lembro daquele filme evangélico, de uma família que estava totalmente desestruturada, eram todos da igreja. E um dia a mocinha saiu, lá no... Quando eu era jovem, eu estou com 60 anos, se dava muito tempo assim, ela estava toda perequeté, toda enfeitadinha, né? E a mocinha saiu, e o pai... Ei, 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 vai aonde? Eu vou sair com as minhas amigas. Ela falou assim, filha minha não anda com uma roupa dessa para sair com as minhas. Vai trocar de roupa. Ela olhou para o pai dela. Ô, pai, eu vi que você estava vendo na televisão ontem, tá? Isso aí não importa. Isso aí importa sim. Eu vi que você estava... Daí começou a falar o que ele estava vendo. Irmãozinho. Agora, tem coisa que ninguém vai ver, mas Deus vê o que está aqui dentro, tá? Sempre lendo do pregador, o homem pode ter a mulher que ele quiser aqui, a mulher pode ter o homem que ela quiser aqui, mas não vai entrar no céu, não. Porque aí você está praticando a prostituição também, só em pensamento, mas tá. Não pode, Deus vai julgar os pensamentos. Então, acorda, desperta, cidade santa, povo de Deus é santo e o mundo está cobrando isso de nós, tem que ver em nós. Nós somos vigiados, né? 24 horas. Pode ter certeza de... Então, ele disse assim, cidade santa e nunca mais entrará em ti o que nem circuncisto nem mundo. Aí não entra, irmão. Não pode entrar. Entenda bem, não é só entrar em macumba, não entra em macumba, você está a aprender Deus, eu vou levar o seu nome para o terreiro porque eu sou feiticeiro com o retalho de você, vai perder tempo. Ah, eu quero ver, eu vou pegar para o demônio das sete, não sei o quê, o demônio que for. Você andar com Deus, não tenha medo não. Meu nome é Jaime de Amorincamo, nasci em 16 de 11 de 51, às 15 horas e 20 minutos. Você vai falar macumba, o que quiser, é besteira isso. Mas não é só isso, não. Não entrará em ti mais essas coisas do mundo também, irmão. Se você tomar uma pressão, acordar, não, eu sou um homem de Deus, você vai dizer uma mulher de Deus, eu estou vestido de fortaleza, eu estou vestido de vestido formosa e sou sã, sou de Deus, não vai entrar. Pode aparecer a pessoa que for, você está amarrado, chegou atrasado, sou de Jesus. Não vai entrar, você não vai se corromper. Acorda, igreja, o mundo está esperando por nós. O segundo versículo é só a leitura, por enquanto, sacode o pó, quer dizer, você tem que voltar a brilhar, o pó impede, é uma prata, é um ouro, mas dá com pó, tem que limpar aquilo ali, sacode o pó, levanta-te, toma posição, e diz, assenta-te, ó Jerusalém, assuma a sua posição em Cristo, posição de uma pessoa segura, de uma pessoa que está com as vestes formosas, nunca vão encontrar você procurando compaixão humana, sempre de bom ânimo, apesar das lutas, apesar das adversidades, as pessoas vão até questionar, ah, você quer dar uma de fortão? Não, não é, porque Deus está comigo, é assim que você está. E ele diz, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Para com esse negócio, você não vai andar para um lado, não, não, você vai conseguir olhar para o alto, tem gente que não consegue, parece que está preso de atadura, quer dizer, olha para o alto, não posso, não posso, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus da terra. Versículo final só, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro seriam resgatados, não fica oferecendo nada para Deus, não, a igreja levanta a doação, para manter a obra, é tudo isso, a igreja faz, mas nunca tem que ficar pagando bênçãos, não existe, de maneira alguma, você não tem que ficar pagando nada para Deus, que Deus não cobra nada de ninguém, coloque isso no seu coração, não para com essa cultura pagã, idólatra, entenda bem, que a pessoa tem que oferecer algo para Deus, para Deus dar algo para ela, porque se eu me curar, eu vou dar tanto, se eu curar meu filho, irmão, não tem que oferecer nada para Deus, participe das campanhas, para ajudar a obra, pagar rádio, tudo, mas nunca em pagamento a Deus, porque isso não existe, não existe, não ofereça nada para Deus.